Hoje estou fazendo aqui uma dupla apresentação, as caixas CCE que eu fiz alguns vídeos há pouco tempo no canal, mais esse amplificador de potência aqui da Mitsubishi. Então como as caixas CCE acabaram meio que roubando a cena no vídeo onde eu comparei com outra caixa industrializada eu vou fazer aqui alguns vídeos dessas caixas CCE como sendo minhas caixas principais aqui no rack da minha sala. Então eu vou tocar algumas músicas vão ser vídeos diferentes e eu vou então utilizar as caixas aí em uma configuração mais alta onde o Twitter fica mais ou menos na altura do ouvido do ouvinte. Então como sendo caixas realmente de alta fidelidade, caixas que têm altura adequada. Então vejo aqui, eu estou sentado aqui no meu sofá, isso é a configuração de um sistema de alta fidelidade. é dessa forma que o palco sonoro se forma, que a profundidade do palco se se forma. Então não adianta a gente ter a caixa muito no chão, onde o Twitter vai estar muito baixo ou a caixa muito alta, que vai prejudicar essa imagem estereofônica. Então aqui onde eu estou é o sweet spot, é o ponto doce da sala. Então os twitters tem que estar posicionado. Essas caixas aqui quando foram feitas, não existia muito esse conceito de a caixa estar com o Twitter na altura do ouvido do ouvinte, mas a gente pode adaptar. Peguei aqui um puff, coloquei ali embaixo, então elas passam a ter a altura correta. Eu não coloquei aqui em cima porque eu prefiro destinar esses lugares aqui a equipamentos, não a caixas acústicas, até porque a caixa acústica também vai fazer vibrar essa superfície. Então não acho interessante uma caixa ocupar lugar no rack. A não ser que seja uma book, realmente uma caixa pequena, mas caixas assim, desse tamanho já fica complicado de colocar no rack. Quem vai fazer o drive das caixas vai ser o Mitsubishi, ele é um excelente power amplificador e vão fazer um ótimo conjunto aí. Então eu já estou gravando aqui no zoom, depois eu troco o áudio aqui, uso durante a música o áudio que o zoom está gravando. Tá. Vamos lá. 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 Vamos lá.